Então vamos conhecer um pouquinho aqui da região dos dormitórios de Tsukuba Esse dormitório aqui ele é o Hirasuna, ele foi reformado recentemente Tem umas cores bem bonitas, né? Inclusive No entanto, esse dormitório aqui ele não tem Banheiro exclusivo Se eu não me engano você só tem Um banheiro pra fazer um xixizinho ali e tal Talvez no seu quarto, talvez Enfim Eu sei que você, pra tomar banho você tem que tomar banho ali No esprezo Logo ao lado Você pega o jacuim pra tomar um banho de 10 minutos É lindinho, né? Por aí Assim, né? Pelo que eu fiquei sabendo Parece algo normal pras pessoas japonesas Mas pros estrangeiros normalmente é estranho Aqui ainda é o Hirasuna É nesse prédiozão aí que vocês vão encontrar mais ali embaixo A partir de tomar um banhozinho Aqui nós temos mais o Hirasuna Tem praias dos dois lados Tem muito dormitório, mano Tem muito quarto Aqui, como vocês podem ver, Hirasuna é quatro E vai até não sei qual número Esses dormitórios que eu tô mostrando aqui Eles ficam do lado da universidade, beleza? Do lado Como é que eu posso dizer? Seria leste da universidade? Provavelmente Daí Tem uma outra Quantidade de dormitórios do outro lado Do lado oposto da universidade, beleza? Então Talvez é muito mais perto de algumas faculdades Tipo A biblioteca Galera de engenharia Fica muito mais perto do outro dormitório Que é o Itinóia Mas esse lado aqui fica muito mais perto das humanidades Tipo Artes, educação física São os prédios que ficam mais pra esse lado de cá Então Esses dormitórios ficam mais próximos São muito mais acessíveis Como vocês podem ver Tem sempre Uma garagem aí Estacionamento de bikes Em todo, todo, todo prédio Todo lugar tem Somente no meio da cidade Nos prédios mais públicos Lá Pro centro Que aí a gente tem que ficar caçando Estacionamento E normalmente paga Tipo Hiakuen Pelo dia Hiakuguen Por dia Aqui tem uma coisa interessante Já mostrei em outro vídeo Mas aqui tem Uma parte de coisas usadas Que a galera larga aqui, entendeu? Se tiver interesse Pode Pode pegar se quiser Sei lá Nunca peguei não E aqui É o dormitório onde eu vivo Que é o Global Village Bem famosinho Porque ele é bonitinho Novinho Ele é um pouco mais caro E assim Vai de você entender o que é bom Porque aqui você divide Seu apartamento com mais pessoas Quatro pessoas Então é o que a gente chama de Shared House Hoje o prédio é bem bonito E aqui ó A entrada dele Aqui a gente vai ter Do lado dos prédios Mas além disso A gente tem também Em alguns prédios específicos As lavanderias Tá? Aqui é um prédio comunitário Do Global Village E lá em cima Tem um espaço Que a gente pode usar Pra cozinhar Fazer uns rolês Umas festinhas É tipo isso